Sejam bem-vindos ao canal do Tio Jon, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio Jon Fight e o game de hoje é esse aí, Night Warriors Darkstalk Revenge ou Vampire Hunter como é conhecido no Japão que também é a versão que nós vamos jogar hoje bom, nós vamos jogar a versão do Sega Saturn, como sempre, direto do console real né dessa versão magnífica que foi lançada para esse console sensacional vamos lá conhecer esse game? Se você não conhece, é claro, vamos lá então como já está tudo configurado, no padrão, vamos direto então para o modo arcade e aí já vamos escolher logo a velocidade turbo né e aí temos os personagens todos para escolher você conhece eles? Temos aí a Morrigan, famosa né a Leilei, também chamada de Senko né o Jon Talban, que aqui na japonesa é Gellon né a Felicia, vamos jogar com o Demitri hoje né vamos jogar no modo normal eu geralmente não jogo com defesa automática, geralmente eu mesmo jogo fazendo as minhas defesas bom, para você que não conhece Darkstalkers né esse jogo aqui ele faz uso do controle de 6 botões né no arcade também, no Saturno ou seja, então temos 3 botões para soco, 3 botões para chute então temos os golpes fracos, médios e fortes para soco e para chute né um sistema de jogo bem parecido com o de Street Fighter né bem clássico mesmo esse jogo ele foi lançado originalmente nos arcades e depois foi lançado no Saturno né, foi lançado se não me engano em 95 nos arcades e depois foi lançado no Saturno, acho que foi em 96 esse game, ele é um update do Darkstalkers normal né esse jogo aqui, ele não é bem uma continuação mas sim um update né porque ele só incluiu algumas coisas a mais né e modificou outras, mais ou menos como aconteceu com o Street Fighter 2 depois e depois quando saiu o Spider 2 e meio né ou Super Street também né mais ou menos o que aconteceu né do Street Fighter 2 e meio né para o Super Street né, mais ou menos assim as mudanças aqui temos um sistema bem interessante onde você pode acumular barras de especiais né como vocês estão vendo ali do lado, ali lá em cima está escrito piscando 2 né então significa que eu posso dar 2 especiais em sequência esses especiais podem ser golpes reforçados fazendo também uma magia com 2 botões de soco sai uma magia reforçada além das magias reforçadas eu posso fazer também os especiais propriamente ditos né que são únicos para cada personagem inclusive os comandos são diferentes para cada personagem e esse é daquele tipo de jogo cara que ele foi lançado para muitas plataformas Playstation, PSP, Dreamcast mas aí que tal grande problema como ele faz uso de 6 botões e os especiais são todos bem malucões né a maioria né ou pelo menos alguns deles são bem malucões né fogem do tradicional, 2 C ou o C com 2 botões né com exceção dos golpes reforçados né caramba, o bicho está aqui me matando ah, eu mandei um especial nele ali esse é um dos especiais do Demitri né caramba, a máquina está diebrada aqui podemos perder já no segundo inimigo né está feio né tio John caramba bem que ele é um dos personagens mais chatos do jogo perdeu logo no começo sim patou? perderá o game aí é vitória para os dois né um pouco diferente do que acontece na maioria dos jogos de luta né onde não daria vitória para ninguém né aqui dá no caso um ponto de vitória para cada um ou seja né a gente vai obrigatoriamente ter só 3 rounds mesmo esse personagem é chato cara ele é chato ele é um dos mais chatinhos olha só, ele escapa de tudo que a gente tenta cara e o tempo do jogo é curtinho também né mano você tem pouquíssimo tempo ali para ganhar a máquina coisa bem arcade mesmo olha como que ele faz mano ah, pegou ganhei né duas vitórias para mim esse jogo ele é interessante porque ele não faz uso né é um daqueles jogos de luta do Saturno que não fazem uso de nenhum tipo de cartucho de RAM ou seja você com o seu Saturno normal sem nenhum tipo de aditivo consegue curtir esse jogo aqui sem problema nenhum e é bem interessante saber isso né muita gente que se confunde tem muita gente que não sabe gera um pouco de confusão na hora da pessoa jogar o jogo de luta mas esse jogo usa cartucho mas ele não usa caramba máquina esse jogo aqui também tem um lance do combo corrente você pode fazer um combo é tipo ao invés de dar uma banda simplesmente uma banda você dá um 3 hits né fazendo fraco mais forte pegou pegou ah, esse é o segundo especial do Demitri é um Roryuga invertido baixo, frente e diagonal para quem não está familiarizado com a série da Arkstalkers os personagens do jogo são todos seres mitológicos do folclore seja europeu, mundial então temos vampiros como é o caso do Demitri sucumbus com uma com uma Morrigan e o pé grande aí né como Sasquatch e aqui tem um lance dessa disputa de magia você vê que ela funciona um pouco diferente do tradicional dos jogos de luta né onde uma magia vai empurrar a outra né a magia que foi lançada depois ela vai empurrar a magia que saiu primeiro caramba então vai voltar para o inimigo aquela magia dobrada ali a magia que o cara lançou e a magia do inimigo o Darkstalker é uma série das mais amadas séries de jogos de luta de todos os tempos uma pena que a Capcom meio que abandonou essa série a gente só viu recentemente coletâneas desse jogo sendo relançadas e os personagens alguns dos personagens aparecendo aí fazendo participações especiais em outros jogos de luta como na série Versus e outros aí né mais um jogo novo da série Darkstalker realmente o último foi o Vampire Saber né e aqueles update dele né Vampire Saber 2 ai o Vampire Saber mesmo ele teve duas pseudos continuações né Vampire Saber 2 e o Vampire Hunter 2 né e aí vocês estão vendo esse especial em sequência ele tinha barra pra caramba sobrando deu um monte de especial em sequência na cara do Sasquatch infelizmente pelo jogo não foi nenhum tipo de cartucho de RAM né houveram algumas perdas em relação ao arcade em matéria de animação e também do load né que é o pior do jogo realmente de um jogo de luta é o load time né o load ele não é tão curto né desse jogo não chega a irritar mas também não é dos mais rápidos né caramba e aí como tinha também né o Vampire, o Lobisomem temos também um zumbi né que é o Lord Raptor também chamado de Isabel na versão japonesa caramba ele fura a gente o agarrão dele com com as espinhas com as costelas dele ali caraca meu Deus ah o bicho me matou não acredito cara o bicho não tinha nada de sangue nenhuma referência ao Edge do Iron Maiden nesse personagem nenhuma né nenhuma quem conhece Iron Maiden aí aquele o mascote do Iron Maiden o Edge um zumbi inglês roqueiro com a bandeira da Inglaterra ali não tem nenhuma referência o Iron Maiden um personagem muito bom gosto muito de jogar também com o Lord Raptor apesar de eu gostar de jogar com o Demi e com a Morrigan até pra fazer vídeo a gente tem que fazer com os personagens que a gente se garante mais mas eu casualmente quando jogo pra brincar eu jogo com todo mundo ainda mais quando jogo com os amigos um versozinho maroto olha como é que ele escapa malandro quer morrer de jeito nenhum bicho não tem mais sangue nenhum e tá escapando ali de tudo ladrão chato não dá ele agora porque agora é a Vera terceiro round ah o bicho agarrou cara eu não acredito cara o bicho escapa de tudo maluco isso pegou alguma coisa pelo menos impressionante maluco ah o especial dele cara não acredito pegou de longe cara e aí vamos pro nosso continue né o primeiro do dia o bicho roubou demais cara o bicho fez de tudo ali pra não perder claro que a máquina meu irmão faz de tudo o possível e o impossível tu não acredita no que eles fazem aí cara quer deixar eu fazer nada verdade é se a máquina decidir que você não vai ganhar tu não ganha cara sem qualquer jogo de luta olha só é especial é fuga tudo não tô conseguindo fazer nada tô igual uma criança aqui apanhando aqui só e os especiais não são assim uma coisa assim meio salvadora né os especiais tiram até pouco sangue aqui muito pouco sangue aqui nesse jogo é diferente olha só cara olha só vocês tão vendo é bom que vocês tão vendo vocês tão minhas testemunhas a máquina fazendo de tudo pra roubar defesa aérea defesa embaixo golpe que pega a tela toda difícil assim ah aí pule especial ali como é que escapa disso meu deus que isso cara ainda roubou mais do que da outra vez caraca vamos lá vamos de novo pô dois continue ó eu não consigo fazer nada cara ah meu irmão quando bate tem que estourar o meu golpe nele pega né isso por favor 22 hit a gente tem que aceitar alguma coisa né cara senão é impossível ganhar a máquina decidir que não vai aceitar olha só cara talo de vida que arranca gente ah mentira isso cara maluco que dificuldade tá isso cara quase matou maluco meu deus do céu cara sempre rouba sempre 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 hum tem um lance de acertar o inimigo no chão aqui mas eu não tô nem arriscando cara tô fazendo feijão com arroz mesmo pra garantir e mesmo assim tá difícil a máquina tá levando muita vantagem sobre mim pega isso pegou o pessoalzinho do chão olha só não tem mais nada não tem mais nada pega isso cara bicho ladrão maluco Dark Star é um jogo que é relativamente curto não tem tantas fases somente o o último o Vampire Saver mas esse aí também não é muito longo tem poucas lutas e aí vocês estão vendo a Morrigan é uma das personagens principais e talvez a que mais teve participações especiais no outro jogo o Tatsunoco vs Capcom a série vs da Capcom mas já apareceu em muitos jogos ah mentira isso cara mentira se bem que o Demeter nossa ela pulou pra trás com um soco e acertou minha banda impressionante se bem que o Demeter ele já apareceu também no SBC Caos também do Neo Geo pra quem lembra já apareceu aqui no canal inclusive miserável cara tem um outro especial do Demeter ele tem 3 especiais tem um aqui que eu não estou nem arriscando fazer que a máquina está roubando demais Deus Deus a mulher está endiabrada maluca papetada arrancou nada arrancou nada o que arrancou dela ali não foi nada e o tempo que vocês estão vendo ali o tempo acaba muito rápido caraca ela não conseguiu acertar o especial e deu uma esticada com a mão com o soco médio pra poder pegar os tempos aros eu jamais daria continuei esse jogo mas infelizmente os tempos são outros o tio John está ficando velho a habilidade já não é a mesma mas é mais jogando com esse controlão bonito do Saturn impossível dar continue a miserável você pressionar ela ali no canto olha só maluco mentira isso cara a magia só fugindo é magia para que ela fique pelada e ali as asas cobre as partes dela miserável fica impressionado como eles escapam das magias tipo dando um segundo pulo meu irmão para trás pega isso mas já é forçado você usar é abusar esse helicóptero dele aqui como é que ela escapa assim cara como é que ela escapa assim tão fácil cara Deus como eu disse ele é um caçador de vampiros esse Donovan é meio como se fosse o Simon Belmont desse jogo só que ele é meio do mal ele conjura espíritos ele faz um negócio meio estranho inclusive tem uma garotinha que acompanha ele não sei se vocês estão vendo ali no cenário ela fica com uma bonequinha sem cabeça na mão ali é um troço bem bizarro pegou meu Deus por que ele não pega cara tu viu ele conjurou um demonião ali veio pra cima de mim e a comemoração meio nem mato grosso dele ah desgraçado caçador de vampiro todo B10 conjurando espíritos do mal ali e vai comemorar comemora igual nem mato grosso dá pra entender o pessoal da Capcom é meio louco meio boiola os dois um as duas coisas a espada dele tem uma cara ele tem uma cara e uma boca vocês estão vendo ali ela fica flutuando nas costas dele tem cara e boca a espada dele olha só olha só maluco ele botou a espada no chão tu sabe que ele vai fazer essa parada ali tem muito cuidado com os combos dele que ele arranca muito sangue ele é um personagem que eu nunca consegui dominar muito bem esse Donovan um dos que eu menos consegui jogar até hoje tá dando tudo certo sei como pegou matou miserável cara chegou a hora de enfrentar a múmia essa múmia do inferno ainda mais pegando ela assim por último geralmente ela rouba demais o negócio é roubar contra ela também uma região no alto ela fica meio que sem saída o negócio é não ficar muito perto dela ela é muito roubada mesmo de longe você acaba se ferrando perto ai gastei especial à toa reforcei ali aquela pesada esse tipo esse bafo que ela lança ali na gente se pegar transforma a gente ali e a gente fica sem poder usar os golpes é um personagem que eu também nunca consegui dominar muito bem até faço uma graça brincando ali no verso com os colegas mas nunca dominei muito bem ela não tinha um amigo que sabia jogar com ela até legal o amigo Jefferson a gente tem sempre aqueles amigos ali ó esse golpe dela aí acho que é o melhor golpe dela porque ela sai de um lado e aparece atrás da gente nas costas da gente todo mundo tem aquele amigo que só gosta de jogar com um personagem bizarro né eu tinha dois amigos que só gostavam de jogar com um personagem bizarro né ah, um era o Jefferson o outro era o meu amigo o Jô também se amarrado em jogar com um personagem bizarro e vamos lá tá valendo esse robôzinho é chato malandro tô falando ele agarra a gente usa tipo um ímone dá um laserzinho que atravessa a tela toda é um personagemzinho chato ele não é pra menos né é um chefe eu nunca entendi o porquê desse robô estar no meio de um monte de monstros lobisomens, vampiros, múmias eu nunca entendi o contexto de botar um robô a mesma coisa o último chefe é um alienígena olha só o que eu tô falando apesar dele ser chato ele tem que ficar meio que fora de contexto aqui no jogo deveria ser um monstro alguma coisa assim meio mais próxima do do contexto do jogo até porque já tem um robô no game um robô, um androide que é o Frankenstein já temos um Frankenstein aqui no jogo não teria muito cabimento não sei o que eles quiseram fazer sei que deve ter uma história por trás mas sempre achei meio fora de contexto se o jogo é só baseado em monstros assombrações bicho do folclore por que vai botar um alienígena e um robô no final não tem muito cabimento e eu tô perdendo pra ele como vocês viram ele tem magia em cima magia embaixo é legal essa comemoração dele vem muito de passarinho ele tipo fosse um ser bonzinho talvez ele esteja aí caçando esses seres do mal do folclore como Demitria morre mas ele tá mais pra se encaixar melhor em Cyberboot do que aqui ah miserável vai me matar brincadeira roubado total vamos lá nosso continue vamos ver se ele rouba menos agora geralmente em jogos de luta quando você perde dá um continue a máquina dá uma diminuída é uma coisa que eu não tô sentindo nesse jogo sinceramente a máquina continua roubando tudo que pode mesmo você dando continue vocês estão vendo o que eu tô falando a máquina bate muito é ali eu não tenho a menor chance é especial é agarrão é laser é tudo não diminui nada nossa deu aquele horror do no vento ali à toa só pra morrer mesmo uma coisa legal é que esse jogo mesmo não fazendo uso de nenhum tipo de cartucho de expansão na memória ele tem uma animação um grau de animação muito bom e também o ele tem pouquíssimas câmeras lentas caraca o especial do bicho explosão total ali vocês veem realmente que a Capcom teve um carinho na hora de fazer essa conversão desse jogo e foi assim um dos primeiros um dos primeiros jogos convertidos pela Capcom no Saturno uma das primeiras conversões de jogos de arcade da Capcom e eles mostraram carinho um grande carinho não só nesse mas também no X-Men Children of Atom que também foi lançado na mesma época e é um jogo que também teve foi muito bem feito se eu parar pra ver a versão do Saturno é muito bem feita caraca o bicho escapa de formas impossíveis ali a mentira que ele fez isso cara cometeu num combaço ali maluca a máquina está querendo escapar da morte certa de qualquer jeito malandro caraca e aí a gente enfrenta o chefão final que é um alienígena uma espécie de serra de luz ali formado de energia e eu nunca entendi o contexto de botar um alienígena num jogo onde só temos monstros do folclore caraca caraca bichos do folclore europeu e você bota um alienígena como chef final não dá pra entender eu lembro quando esse jogo saiu na são games quando saiu a versão do arcade e eles ainda não tinham visto o chef final ainda não tinham conseguido virar o jogo então eles estavam especulando que poderia ser o diabo o chef final eles mesmo falam na revista nós não chegamos no final não conseguimos ver o último chefe porque eles estavam jogando a versão do arcade ainda então não era tão fácil fazer o review daquela época de jogos de arcade a coisa era pedreira o tempo era curto e a dificuldade era altíssima imagina o jogo é recém lançado tinha que trazer a informação logo pra galera e eles não tinham conseguido virar e eles estavam especulando que talvez fosse o próprio desgabou o chef final levando em conta que era tudo ser mitológico ser do folclore criaturas do folclore em suma do europeu folclore europeu ai então o chef poderia ser qualquer coisa provavelmente um outro ser maligno meu deus apesar disso você vê que ele tem um chifre gigante ali um alienígena mas com um Q de meio demoníaco ali pegou acho que tem dois especiais da toa ele fica fugindo cara essa explosão maldita cara se pegar ai maluco não dá pra acertar ele ele fica fugindo o tempo todo ah não acredito ele apareceu atrás de mim cara tem que ganhar tem que ganhar ah bicho ladrão caraca ganhei no tempo maluco mas o bicho fez de tudo maluco fez de tudo ali pra me ganhar miserável cara mas ganhei no tempo cara sorte que o tempo passa rápido também né tem o lado bom e o lado ruim né as vezes te salva e aí galera com o final do game né eu vou me despedindo de vocês espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe o seu like se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo também não esqueça de se inscrever também não esqueça de dizer aí nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver nessa série tá bom e aí o final dele vocês veem ali ele segurando parece que um castelo lá embaixo acontecendo uma festa e ele no quarto dele fazendo a própria festinha particular dele com um cálice vermelho provavelmente de sangue e as virgens que acompanham ele ali geralmente o vampiro está sempre associado a virgem sangue de virgem essas coisas assim bem legal é isso aí galera eu vou me despedindo de vocês agradeço quem assistiu até aqui um grande abraço e até o próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri